Olá pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um projeto. Hoje eu vou estar trazendo a primeira parte do vídeo do banco que vira a mesa. Ele tem 1,60m, né? Aí fica aí com o passo a passo, beleza? Pessoal, eu mudei o jeito aqui para explicar melhor, né? Então ficou duas peças de 48,5m com 15 graus, né? Que vai ser a parte de trás. E duas peças, eu tinha dito 57, mas vai ser 56cm. Cortado com 30 graus a parte de cima, ou 5cm da beirada. Que irá ficar assim, ó. Aí, nessa outra peça de 36,5m, né? Cortou 15 graus. Aí vai estar fixando ela nesse modo, na peça de 15 graus. E a outra perna vai ser aos contrários, né? Essa vai ficar desse lado, pro lado de fora, e a outra com o outro lado de fora. Eu vou estar fixando ela aqui, aí eu já explico certinho. Desse modo aqui, ó. Da beirada até aqui, ó. Que vai ser a largura do assento. Eu fixei com 20cm. Dessa ponta, essa ponta. Lembrando que aqui atrás é 15 graus. E aqui, nós vai dividir o meio, que essa ripa é 36,5 por 7. Nós vai dividir aqui, ó. 3,5. Dividir o meio. E puxar aqui da beirada, 3,5 e arredondar. E agora, nós vai estar fixando aqui a trava. A trava, da base do chão, até a beirada aqui. Eu vou cortar ela, ela... Desse modo. A minha aqui ficou com 11cm. Então, vamos lá. Lembrando. Vamos ver se dá pra ver. Daqui, até aqui, a abertura do pé meu, aqui, ficou com 59cm. Aí eu vou estar colocando a trava aqui agora. Eu vou furar e arredondar, fazer isso nas duas peças. Lembrando que uma vai ficar desse lado, pro lado de fora. Esses braços tem que ficar do lado de fora. Então, a outra peça vai ter que ser aos contrários. Porque se fizer igual a essa, vai dar errado. Como eu estou usando o caio, eu vou utilizar esse paráfuso 5x90, que é pra atravessar aqui a madeira e a gente sai daqui. Aproveita, se não for inscrito, já se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vai ficar desse modo. Esse virado pra cá e o outro pé, a mesma coisa. A regrinha aqui é, em cima 20cm e embaixo 59cm. Atrás 15 graus e a frente 30 graus. Ah, mas por que não atrás 30 graus? Se não, o pé vai ficar muito, aqui vai ficar muito feio. E eu acho que desse modo fica mais, mais legalzinho. Agora eu vou estar furando aqui com uma brota de 6mm. Não, 7mm, porque eu vou estar usando um paráfuso de 1 quarto. Acho que se esse paráfuso é 1 quarto por 4. E nós vamos estar usando o Trisano também. Na segunda parte do vídeo, vai precisar de porca-garra. Então, nós vamos estar colocando nos braços. Esse banco vai ser de 1,60, então essa parte, que vai ser a parte de dentro, vai precisar de um assento de 20 por 1,44. Já no caso, já está até cortado aqui o condensado naval de 20mm. Vou estar fazendo a segunda perna, e depois eu corto aqui, né, 3,5 por 3,5, uma brota de sete e vou arredondar aqui, beleza? Beleza? Beleza! 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 O que eu fiz era errado, era desse lado aqui. Eu só vou estar acertando aqui agora, beleza? Aí galera, ficou assim o nosso banco. Aqui vai o assento agora com 1,44 de comprimento por 20. E eu vou estar colocando uma trava aqui agora. E aí, recapitulando, o pé embaixo ficou com 59, 60, os dois. Na hora que eu fixei a trava ele abriu um pouquinho, mas não interfere em nada. A parte de cima aqui ficou com 20 e o outro e o braço ficou com 36,5. Eu vou estar fazendo os furos aqui agora para não ficar ruim depois. A broca 7, já está centralizado ali. E eu vou cortar e arredondar até aqui. E aí, eu vou cortar aqui. E aí, eu vou cortar aqui. E aí, pessoal. Já cortei ali a peça com 1,44 por 20, que vai ser o assento do nosso banco. E eu já cortei aqui, ó. Sei, vai ficar os braços para fora. Tive que já colocar o tampo aqui, que é do terceiro vídeo, né? Para poder que a mesa não dê largura aqui. E aí, pessoal. O banco final, a medida dele vai ficar com 1,60. Mas esse assento, que é da parte interna, ele vai ficar um pouco menor, com 1,44. O da frente aqui vai ficar um pouquinho mais largo. É do terceiro vídeo que eu vou estar fazendo, beleza? Eu vou estar fixando aqui, as duas peças. E a trava. Só vou contar aqui, quanto que vai dar. E um apoio aqui, para não ficar muito mole o meio do assento, beleza? Vamos lá. Só pôr a gente atrás aqui, atrás e a lateral. Vou estar colocando cola nas duas partes. Ficar mais secado. Cola, pode... Preencher aqui tudo de cola, sem dó. Ali depois dá certo. Você tá aqui primeiro. Fazer o pré-curso aqui. Tá ficando só. Tá ficando só. Uma parte aqui fora. Vou deixar um espacinho aqui para não passar a tupia depois, para arredondar os cantos. E não só pegar o caíbo de dentro. Vou ficar aqui, senão vai cair ali. O parafuso 3,5 por 40. Não precisa mais que isso. Perdendo o parafuso. Vamos lá. Valeu. Vamos lá. Olha. Vamos lá. Vamos acertar o outro lado aqui agora. Vamos deixar rente. Vamos acertar o pré-furo e o parafuro. Vamos lá. 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 aqui galera, dois lados, tá medindo aqui, tá medindo aqui agora pra ver a trágua, mede aqui ó, pra ver se não abre os pés, e o meu tá dando 1,29, vai vir aqui, 1,29, eu vou cortar, vai cortar uma travessa agora de 1,29, cortei ali galera ó, a trava de 1,29, ela vai tá fixando ela aqui, bem no centro da, mais ou menos aqui da, do centro, do assento aqui ó, tá pegando a régua pra tá medindo mais ou menos, mais ou menos, na verdade, o meu assento ficou com 20, 21 centímetros, a metade 21 é 20,5, 10,5, vai pegar aqui, esse carro tem, 5 né, 2,5 pra cá, aqui que vai ficar o outro carro, vai vir aqui ó, o outro carro, vai vir aqui ó, tem um carro, e tem um carro, e vai entrar ele mais para cá, aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, o caso tá, 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 nada fora, e fora da medida, e aí, é, e aí, e aí, e aí, e aí, Vou fazer uma marcação aqui Não perder Para poder estar passando a cola Depois dois parafusos 5 por 90 Aqui eu fixei Por baixo Depois eu vou soltar Apertar aqui E apertar o parafuso Ficou certo Já curte o vídeo aí galera Se não for inscrito se inscreve no canal Está fazendo uma força aí Beleza? Eu vou estar atacando dois parafusos Ficar mais firme Aqui né Vai Sacar outro aqui Sacar um lá Está fraco Está fraco Muito bom Vamos lá. Vamos virar o banco aqui. Aí pessoal galera, agora nós vamos cortar uma para por aqui, beleza? Vou medir aqui, a minha aqui deu uma peça de 28,5 cm, bem no centro. Vou medir aqui o meio, dá 1,30, 1,30, 65 cm. Aí ó, aguenta peso aqui pessoal. Não tem perigo que ia ficar mole o assento aqui ó. Lembrando, ficou com 1,44, a trava, o meio. Vou com esse parafuso aqui e vou rebaixar o parafuso e depois eu tampo com uma massinha, beleza? E aqui eu vou parafusar por baixo também do cargo. 62 cm. 60 cm. 61 cm. Achar o centro aqui pessoal. 60,5 cm. Achou o centro? Veja se ta certinho marque para poder passar a cola. ou acho que nem precisa tá parafusando a parte de cima aqui pessoal, porque essa cola aqui é show de bola só vou tá parafusando embaixo mesmo ou não tá estragando o assento aqui, fica um monte de marca de parafuso vou correr um pouquinho de cola aqui tá fixando aqui a parte de baixo pode ser dois parafusas 5 por 90 lembrando galera, pode ser os pés aqui, pode ser de ripa de palito mas lembrando que tem que ser mais larga para não ficar fraco e é isso pessoal 1,44 parte de trás do pé 15 graus parte da frente 30 graus dois braços de 36,5 por 7 atrás com 1 grau de 15 1 grau de 15 o furo aí centralizado o vídeo não ficar muito longo galera, eu dividi ele em 3 partes então eu vou ficando por aqui com a primeira parte e logo eu já vou estar postando a segunda e a terceira parte beleza obrigado se inscreve no canal se não for inscrito para dar uma força aí qualquer dúvida deixe aí nos comentários beleza eu vou estar tirando as dúvidas aí obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho